O Complexo Cultural da Levada foi palco na tarde de quarta-feira para a apresentação do roteiro museológico de tomar a iniciativa, que serviu também para assinalar o Dia Internacional dos Museus. É como referiu na altura a vereadora da Cultura, Filipe Fernandes, um primeiro passo no processo da divulgação das potencialidades do Conselho ao nível museológico. Dizer-vos que este roteiro museológico começou a ser trabalhado em janeiro de presente ano e fomos mais para além do que trabalhá-lo dentro de um gabinete. Porque efetivamente, se a comunidade do Narense é feita por pessoas e por entidades, é por essas pessoas e entidades que tem que ser construído e dinamizado o nosso território. E achámos que trabalhar dentro do gabinete de museologia seria muito redutor para aquilo que é o alcance que queremos ter com este roteiro museológico. Portanto, saímos fora de portas e fomos trabalhar em rede, fomos trabalhar com os parceiros, com aqueles que estão no dia a dia, seja eles a trabalhar na comunidade escolar, seja a trabalhar nos espaços museológicos ou nas espreguesias, entre outros parceiros que para nós são fulcrais para trabalhar na construção e no desenvolvimento do nosso território. E portanto, em janeiro começámos a trabalhar e hoje chegamos à primeira fase daquilo que é o nosso plano de ação para os roteiros museológicos. Efetivamente, este não é o projeto final, é o princípio daquilo que queremos trabalhar daqui para a frente e por isso trazemos o início deste trabalho, que depois o João, mais terminorizadamente, irá apresentar como é que isto tudo aconteceu. Eu digo que trabalhámos com a comunidade, mas não foi, obviamente, só a escutá-los via online. Não, não trabalhámos presencialmente e portanto o João depois irá apresentar como é que foram estes espaços dados aqui com todos os parceiros. Achámos e defendemos que o território não é cidade, é muito mais para além do que a cidade. As nossas freguesias são, sem dúvida, um poder muito importante no nosso Conselho e não podem ficar de fora daquilo que é a nossa mostra cultural, daquilo que é a nossa mostra turística e portanto esta primeira fase incluímos aqueles que são alguns dos projetos inseridos nas freguesias de núcleos museológicos. Não museus, porque os museus sabemos o que é que implica ser um museu, mas são núcleos museológicos que consideramos tão importantes quanto aqueles que existem na cidade. E portanto, queremos com esta apresentação mostrar as potencialidades que existem no Conselho de Tomara. Obviamente que a cidade é o Ex-Libris, não estivéssemos nós aqui o nosso património da humanidade, que é o Convento e que não podemos, portanto o Convento de Cristo, que não podemos obviamente ignorar, nem queremos ignorar. Queremos sim trabalhar, ser um parceiro próximo do nosso Convento de Cristo e termos trabalhado com um grau muito forte de proximidade com eles. E portanto, também pegando neste património inigualável, levar também os nossos visitantes, os nossos turistas a deambular, não só pelas ruas de Tomara, mas pelo Conselho. E por isso, hoje também aqui apresentamos alguns núcleos existentes nas freguesias. A CEPWE que fará numa próxima apresentação, CEPWE que teremos mais núcleos para apresentar, esta, como disse, é o princípio, é a primeira fase, é o início de um roteiro que queremos profito e que queremos que seja realmente um roteiro realista em que os nossos visitantes, os nossos turistas possam usufruir, possam conhecer, possam desfrutar e com ele conhecer a nossa realidade. Conhecer a nossa história, conhecer as nossas redes, conhecer as nossas potencialidades, porque tomar é muito grande. E por isso, permitam-me que diga que nós somos enormes, mas efetivamente, se trabalharmos sozinhos, somos muito pequenos. E isso tem sido uma missão que este executivo tem levado a cabo e é trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, porque juntos vamos muito mais longe. Sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos vamos longe. E é o que nós queremos ir, é ir longe. E por isso, hoje apresentamos a primeira fase deste projeto. Uma segunda fase iremos apresentar, portanto, nas jornadas do património, onde também convidamos entidades locais a dinamizar roteiros. Portanto, pegando neste roteiro museológico, nestas potencialidades que hoje trazemos aqui para todos vós, queremos divulgar também o que poderá ser feito, o que poderá ser realizado como dinamismo para o nosso Conselho. Para além deste roteiro museológico, podemos ter outro tipo de roteiros. Roteiros estenóicos, roteiros patrimoniais, históricos, dos miradores. Também nós andamos a fazer uma volta pelas freguesias para definirmos miradores em todas as freguesias. A nossa ideia é potencializar aquilo que existe no nosso Conselho. E dizer-vos que, com isto, o que é que ganhamos? Ganhamos o aumento de estadias no nosso Conselho, que também é importante. Porque se um visitante tiver pouco para visitar, marca a sua estadia para um, dois dias. Quanto mais lhe oferecemos, mais garantimos a permanência no nosso território. E é isso que nós queremos. Garantir, aumentar as estadas do nosso visitante no nosso Conselho. Porquê? Porque, efetivamente, temos muito para oferecer. E se alargarmos isto às freguesias, então, minha gente, acho que poderíamos oferecer um mês de estadia com atividades, todas elas diferentes, todas elas com um interesse muito particular. Queria só fazer um apontamento que eu acho notório e importante, que é, em todos estes estes flyers que hoje apresentamos e que vão estar disponíveis nos núcleos próprios locais, criámos um flyer, portanto, explicativo do núcleo museológico para colocar em cada espaço museológico. Todas as fotografias aqui apresentadas são do nosso Centro de Estudos em Fotografia. Centro de Estudos em Fotografia, que está na nossa Casa de Estudos. E, portanto, também agradecer este trabalho conjunto, que, mais uma vez, trabalha em rede. E, obviamente, que a parte gráfica foi feita pelo município, pelo gabinete de comunicação, a quem também dou aqui os meus parabéns pela dinâmica e pela apresentação que hoje nos trazem até nós. E quero, obviamente, agradecer e enaltecer o trabalho da Divisão Turismo e Cultura, que tem sido fulcral para que as coisas possam acontecer. Podemos ter as melhores ideias do mundo, mas se não tivermos uma equipa que as concretize, se não tivermos gente que veste a camisola, gente que acredita naquilo que estamos a construir, de nada nos vale. João Pinto Coelho, técnico superior do município de Tomar, abordou depois, em concreto, os objetivos da publicação do roteiro museológico, reforçando a ideia que este é um produto que tem como objetivo definir a estratégia do setor para potenciar o desenvolvimento do Conselho. Eu não quero me parecer, por mais de circunstância, mas fazemos isto também com toda a vontade e, acima de tudo, com todo o espírito de comunidade. Creio que essa é a nossa forma de trabalhar, que tem sido a forma como temos trabalhado há alguns anos, especialmente este complexo, onde nós estamos neste momento, este complexo cultural elevado, penso que já espelha um pouco toda esta nossa intenção, que é trabalhar exatamente para a comunidade, e, muitas vezes, isto não se prendem por horas, não se prendem por dias de trabalho, prendem-se sempre por um espírito de missão que tem de ser cumprido e por alguns valores que têm de ser alcançados para nós, pelos nossos e pelos que estarão para vir, para tentar-nos de alguma forma de criarmos um território sustentável e que permita o desenvolvimento. Então, exatamente como foi referido pela senhora vereadora, tendo agora ser objetivo, básico que o que nós temos aqui não é um resultado final, ou seja, este porteiro, o museológico de tomar, não é um resultado final. Antes, pelo contrário, é sim, permita a magia futebolística, o kick-off, ou seja, o planto a pé de saída, de um produto que se pretende para tomar. Ou seja, esse produto, o que é que é? É uma orientação estratégica, ou seja, uma estruturação do que nós temos. Hoje a memória, a memória em sentido geral, a memória é um ativo, é um ativo bastante genérico, com potencial enorme, potencial do ponto de vista humano, potencial do ponto de vista social, potencial do ponto de vista econômico, que tem e que deve ser trabalhado de forma estratégica para que os territórios possam desumir dele de uma forma sustentável. e isto em diferentes níveis e diferentes dimensões, nomeadamente, quer tanto para a criação de produtos turísticos, para quem nos visita, quer para o próprio desenvolvimento do dia-a-dia da comunidade, que isso também nos preocupa, que é termos estes espaços todos e nós temos este privilégio e esta oportunidade de percorrer alguns destes espaços e alguns destes núcleos, contactar com as pessoas, trabalhar conhecimentos, acessar contatos, criar amizades, criar laços e percebemos que existem dinâmicas e que nós todos só temos a ganhar com todo este trabalho. Então, para tal, o que nós apresentamos aqui, antes de mais, é um contributo estratégico, ou seja, uma estratégia para o território dentro desta área, que é uma área da museologia, no entanto, o Ministério da Verdadeu referiu-me muito bem, a museologia tem um quadrimento específico que, por vezes, pode limitar o nosso raio de ação, mas o que nós temos na Criação de Rio de Janeiro são equipamentos museológicos, centros de interpretação, coleções visitáveis, que cumprem e conseguem cumprir na sua totalidade o propósito inicial, o propósito e a focação do próprio equipamento. E nós, não é por não ver empoderamento legal, que o vamos deixar de trabalhar nesse sentido, antes que o contrário, vamos ajudar a melhorar, vamos ajudar a posicionar-se de uma forma mais competitiva e de uma forma mais autêntica para o território. Ou seja, o que deve ser algo que imprima energia ao próprio território, e é isso que estamos a fazer. E outra premissa temos é que musealização e museológico vai muito mais além do que o 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 que ou seja, tem muito mais, pelo mais a ver com esta questão da memória e até onde vai esta questão da memória, o património material ou material e de que forma é que ele pode ser produzido. E depois decidimos fazer um projeto participativo, onde todos pudessem estar nesta primeira fase integrados, recolher, por exemplo, uma metologia muito própria, pôr-nos um bocadinho à parte, ou seja, nós também tentamos trabalhar desta forma, que é, o nosso primeiro passo quando temos um projeto desta natureza é romper, conforme o autor refere, que é romper com preconceitos e ilusões, que nós todos os próprios somos vítimas destes preconceitos e ilusões, então por vezes é precisado passar atrás e deixar que as pessoas nos indiquem qual é que é o caminho custado que nós seguíssemos. E foi isso que nós fizemos. Depois também devemos ser uma iniciativa inclusiva, ou seja, todos participarem, não há aqui nada, não pode haver aqui uma limitação, inclusivamente do ponto de vista legal, ou outra questão qualquer, ou só que todos participarem, e isso motiva que não existem drogas, ou seja, temos que quebrar um pouco com esta situação que o nosso território é o nosso território, não é o território do vizinho, ou seja, não são os territórios limítidos, apesar do turista ou dos entanto não reconhecer as fronteiras conforme nós as conhecemos, nós temos os nossos ativos diferenciadores, e depois há uma ação continua que ainda não sabemos quando é que vai parar, ou seja, essa é a nossa grande alegria, ou seja, estamos agora a arrancar e não vou assim nos separar. Então esta foi a metodologia que adotámos, ou seja, rapidamente um diagnóstico que realizámos a todos os colaboradores da Divisão Turismo e Cultura, um livro participativo, ou seja, fomos ver exatamente qual é que era, qual é a acessibilidade a cada um, o que é que sentiam, qual é que eram os problemas, qual é que eram as grandes vantagens, o grande potencial do território, etc. Então fomos avançando. Daí partimos para um inquérito aos agentes locais. Estamos a falar de docentes segundo e terceiro ciclo, também secundários, estamos a falar de empresas de animação turística, estamos a falar de ações culturais, etc. Cada um livremente participou e integrou este projeto através do inquérito. E depois realizámos também uma inovação aqui dentro dos nossos projetos, um workshop de idealização, ou seja, um brand-stoning, com diferentes representantes de entidades que se traduziu, e alguns estão presentes, e agradecemos uma vez mais a presença, se traduziu exatamente no levantamento de informação concreta, ou seja, o que é que estava a palha, depois é pequeno hoje e deixo, o que é que lhes passa pela cabeça, conforme o domínio onde trabalho, ou a área onde atuam. Então, foram cento minutos onde todos puderam partilhar as experiências, as aventuras, o que é que sentiam bem, como é que sentiam mal, etc. E nós escolhemos essa informação, e com essa informação que depois já tínhamos a outra hora, anteriormente, levámos à nossa variadora, à nossa dirigente, expusámos a oposição de proteção. Estes são os dados que nós temos, e rapidamente conseguimos cruzar, e passámos a nossa equipe a pessoa a trabalhar exatamente com isso, para tentar, de alguma forma, produzir informação e tentar arranjar alguma solução. E a solução passa, assim, exatamente por organizar uma proposta de oposição de proteção, que é o próprio roteiro no zoológico. Este roteiro, do ponto de vista global, faz, ou seja, executa, exatamente o que nós estamos, o que o gabinete de zoológico e patrimônio cultural está, esse que está dentro da visão de turismo e cultura, mas de uma forma mais estruturada, e consegue integrar igualmente agentes exteriores, agentes externos, agentes turísticos, um seguimento também das ações que temos levado a cabo desde o contexto da pandemia. Nomeadamente, com a ação de capacitação que fizemos online, onde participaram aproximadamente 400 empresários, que foi durante o início de pesquisa de paz, agora há um ano, precisamente um ano, foi no marco, ainda há várias vezes que eu tenho reuniões no exterior, apresente esta ação. Acabou por ser um marco, havia vários webinários que nunca houve uma ação que conseguisse atingir quatrocentes empresários, em que nós tivemos, com a colaboração de parceiros locais, tivemos a oportunidade de apresentar a história do mar, temos a oportunidade de apresentar a história do convento, falar sobre o marketing digital, falar sobre inúmeros apontamentos de mar, em que desde o empregado de mesa até ao recepcionista das unidades europeias, tiveram presentes, os investidores ganharam alguma formação nesta área e contribuíram para a nossa cultura turística, porque também temos um território essencialmente também cultural e turístico e do ponto de vista operacional. Então, rapidamente, temos aqui o que nós fazemos e o que nós nos propomos a fazer, e o que vamos fazer com exatamente estes agentes. Então, como já tiveram a oportunidade de desfegar o roteiro, encontra-se em E-Link, aponta exatamente esses espaços, que, portanto, não se encerra, conforme disse inicialmente, não se encerra só nesta questão do mapa, que achamos que é extremamente produtor, e isso até se convida a fazer um ensaio, que é escrever na internet, computador, busca, roteiro, 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 claro, roteiro, e temos inúmeros, inúmeros casos, que aparecem para o mapa com vários pontos, pronto, e o professor pode seguir, pode conseguir, não sabemos, é no seu instituto, uma hora, seis horas, uma via, ou não sei o que tem fim, também já houve essa poémica, em muitos casos, há anos atrás, houve uma das coisas no fim, claro, é uma experiência turística na altura, mas o que nós estamos aqui ao levantar, ao levantar, o que viemos exatamente para os nossos ativos tutoriais, e estes todos os que apresentamos aqui são exatamente destes ativos, são ativos, que têm condições, que nós fomos, que tínhamos presentes, e que sabemos que podem ser integrados em futuras rotas, e para tal, e para tal, ou como tal, foi exatamente disto, isto vou passar muito, muito mesmo, e vou passar a nossas, para compreender que não foi feito, exatamente esta, apenas esta impressão, ou não, solicitámos aqui, por exemplo, o gabinete de comunicação para fazer valorizar, fizemos exatamente este estudo, existe uma nota metodológica, em que rapidamente nos desafiámos a tentar perceber o que é que nós tínhamos no presente, ou seja, tínhamos aqui um capítulo do presente, e fomos vendo, de forma encolada, com as orientações internacionais e nacionais, o que é que significa destas áreas, também, aconselhemos aqui, um conjunto de leituras que vão assessorar, e que facilitarem a compreensão destas nossas propostas, aquele holdamento dos equipamentos biológicos e renovados patrimoniales que acabaram por integrar o roteiro, diagnoseds números indicadores, através da metodologia que eu já invisitei anteriormente, sugestões, sugestões também com os nossos colaboradores, o que é que está mal, o que é que 好, estou alcançando vídeos está bem, o que poderia ser feito para melhorar. Em termos de números visitantes, haver comparações, ou seja, os números existem, nós temos estas estatísticas, em termos de qualquer cidadão que pode aceder estas estatísticas, em diferentes portais, mas muitas vezes não fazendo estas comparações, já não conseguimos ver estas possibilidades de trabalho em conjunto, ou seja, eu tive aqui a particularidade de fazer o subtório, o ponto de vista descritivo foi muito simples, para ser de fácil análise, mas consumatório, entre os equipamentos municipais, ou com a colaboração municipal, para tentar fazer uma comparação para os visitantes do Convê de Cristo. Ir por aí fora, como se apresentando, por exemplo, 71% dos inquirinos consideram a igreja de Santa Maria de Olival, o empranto tribunal, a margem de ativa, a oferta local. 71%, isto fora, ou seja, do documento de Cristo, ou seja, não entrámos no património da GPC, é um apontamento, é um apontamento seguido da sinagoga, de garâncias do Batista da Central América. E as palavras que as pessoas, os inquiridos, e as pessoas que participaram neste futuro, acabaram por identificar mais com toda este caminho, com toda esta área, porque é a questão da história e do património da região. E tiveram a possibilidade, por exemplo, que as pessoas já eram de ser templários, ou seja, mas não, todas ficaram sobre estas três hipóteses. Acabam-se assuntos e alguns indicadores, determinantes qual poderiam se produzir no futuro. Depois, o que as pessoas, os inquirinos que estavam a ver, ou que entendiam que se fossem envolvidos os equipamentos museológicos, que características é que dão relevância aos equipamentos museológicos, ou seja, nós, por vezes, achamos que um visitante está, ou que achamos que a iluminação passa descebida com o visitante, e 72%, ou seja, quase 73% dos visitantes acabaram por nos dedicar ao contrário. Sem nós perguntarmos nada, de certo? Um problema, ou um aspecto que causava grande importância, era exatamente a iluminação. Nós ficámos, ou seja, é um dado para quem está, neste momento, a trabalhar, ou a ter dado a ver conteúdos bastante interessante. E depois, vamos para um novo amanhã, para o nosso desafio, para onde é que nós podemos encarar. Então, propomos uma visão, uma missão, com base em toda esta formação, com toda esta formação que nós apresentamos anteriormente, e determinamos o conjunto das estratégias, que passam por valorizar, dinamizar, educar, capacitar e comunicar. E chegámos ao caminho do sucesso, que é o que nós nos propomos. Isto é uma frase com o tributo anónimo da sessão de idealização, que eu achei que servia bem aqui como separador, que é, não existem arriscos, existe um caminho, existe a necessidade urgente de intervir, de cerrarmos o que é o que fizemos. E foi um pouco este espírito, que estava atualmente associado ao nosso trabalho, foi um pouco este espírito que também ainda nos desejo trabalhar desta forma e arranjar esta solução. Dentro dos gestos estratégicos, propusamos um conjunto de linhas de ação, que vamos trabalhando em equipa e com os nossos parceiros, um conjunto de atividades, uma forma de atuar através do roteiro, que cabe ser o produto agregador, não só a marca, mas o produto agregador e que vai dar voz esta avaliação e chegar à questão da neutralização e avaliação, exatamente como a senhora vereadora falou ainda há pouco, a questão de setembro. Nós, em setembro, propusemos, desde já que fizemos esse compromisso com entidades como, de agradecer também que a presença que faça aqui, sei que está a cara o movimento de escolas similares, com quem já falámos, com o serviço de psicologia, com quem nós falámos e desafiámos para fazer uma rota das emoções, que pudesse integrar o refame museológico. Também o professor Eduardo Mendes, que já ouvi, que está aí, também uma rota, desafiámos a escola profissional, desafiámos a professora Eunice também, através do Instituto do Clube Técnico Mar. Recentemente, em noite, tivemos falar com o professor António Sousa, darmos aqui mais uma nova rota, darmos aqui um input, uma nova ativação à Casa Mora Lopes de Graça e à própria história do Lopes de Graça. de Graça, parei que não sei se está aqui mais alguém que tenha desafiado, desafiai, sim, nós desafiamos, mas desafiamos. Podem tentar se mesmo. Exatamente, exatamente, vamos desafiar direitamente para apresentarem rotas com base neste poteiro. Isto para quê? Nós, agora, é muito mais fácil nós chegarmos aos nossos públicos, aos nossos mercados, nomeadamente agora, por exemplo, por exemplo, o público escolar, em uma razão se nós chegarmos ao público escolar, dizer, nós temos aqui este poteiro, onde há identificado o parque possível que podem orientar, quais são os espaços que podem visitar, etc. E, através daqui, nós temos estas obras. E vocês têm estas condições, têm estes agentes privados que se querem utilizar, têm. E têm isto de forma estruturada e integrada. Legal por ser este o nosso principal objetivo. Com base nisto tudo, esta questão da gestão de utilização e evolução, temos uma questão colocada. Ou seja, vamos, em setembro, quando isto acontecer, passo na jornada de apoio de património, obrigámos a nós próprios, isso é a senhora desvaloradora permitir, a apresentar qualquer possível desvio, ou o que é que possa ter acontecido, e nós estamos decididos disso, cada vez mais, infelizmente, aparecem caminhos do tipo ou outro, em situações do tipo ou outro, não sabemos, e temos sempre a certeza do alimento. E, depois, terminamos com uma proposta de nove princípios, que foi desenvolvida a partir dos contributos dos participantes da sessão de idealização do workshop, que foi realizada aqui em 18 de abril de 2022. Foram, foram, são conteúdos validados por todos os participantes, puderam contribuir, ou seja, nós, com base nesta reunião que existiu, entre nossos parceiros todos, fizemos estas propostas e enfiámos-nos e recolhemos as coleções das propostas de contributos. E, a partir destes, destas nove propostas, o Gabinete, o Museologia, que dispõe-se a trabalhar exatamente sobre estes princípios, sobre esta questão das bases. E, se me garantissem, só para terminar, não moro mais dois minutos, eu ouvi estes nove princípios, que creio que acabam de ser determinantes para concluir o nosso trabalho. O primeiro princípio, o património cultural, material e material, assim como os equipamentos museológicos locais, devem ser geridos e dinamizados de forma sustentável, de forma a apoiar a formação, o desenvolvimento do conhecimento, a coesão social, a tolerância e a valorização cívica, a criação de novas oportunidades de negócio e a consolidação empresarial. O segundo princípio, a orientação estratégica para a dinâmica sociológica e patrimonial local deve ser realizada de forma participativa, disruptiva e dinâmica, envolvendo as diferentes entidades públicas e privadas, diretamente associadas aos domínios em apreço. O segundo princípio, a comunidade e as instituições locais darem beneficiar com a operação de uma estratégia de ativação do funcionamento dos equipamentos museológicos e do património enquanto produto turístico e cultural. O quarto princípio, os agentes públicos e privados devem dispor constantes condições para reforçarem as competências e serem capacitados nos diferentes temas que compõem a história e o património local, de forma a contribuir com a qualificação turística e cultural no território. Quinto ponto, o quinto princípio, os equipamentos museológicos e eventos patrimoniais devem ser palco de uma programação cultural dinâmica, sustentável e no início da comunidade, como os diferentes segmentos de mercados que compõem a propriedade turística e cultural local. Sexto princípio, os estabelecimentos de ensino locais, quer com a dinâmica de são responsáveis anualmente, como pelo facto de serem um veículo de comunicação com as atuais e futuras gerações de responsáveis pelo desenvolvimento do nosso território, devem trabalhar ativamente com os recursos municipais disponíveis. Sétimo princípio, o acesso às lojas patrimoniais e culturais deve ser inclusivo, contemplando a libera entrada e acessibilidade da cooperação de público, nomeadamente em evitais limitações de ordem física. Oitavo princípio, a tecnologia deve ser interpretada como solução para diferentes desafios, de forma a não desumanizar os espaços, o próprio alugado patrimonial e trabalhado de forma a contribuir com a sustentabilidade dos equipamentos e bens, assim como com a aplicação da comunicação de divulgação nacional e internacional dos mesmos. Número princípio, as parcerias locais e regionais, assim como as redes nacionais e internacionais, têm de promover os ativos e o território, para alcançar níveis de afirmação publicitária e de inovação, assim como para reforçar a dinâmica comunitária e local, com o acolhimento e a apresentação de novas abordagens internacionais, quaisquer que sejam as calas ou dimensões de comparação. São estes os nove princípios. Para terminar, só reforçar que o Cervejo do Dia Internacional dos Museus, em que este ano é aplicado ao poder dos museus, a temática é o poder dos museus e os museus têm um poder amensurável e nós não deixamos de ter essa responsabilidade. E é por isso que apresentamos e fazemos este trabalho, fazemos questão de continuar a desenvolver a organização e a avaliação da senhora vereadora e propôs-nos a uma nova apreciação já no próximo setembro. A responsável pela Divisão de Turismo e Cultura, Ana Soares, que também esteve presente na sessão, deu conta que a apresentação do roteiro museológico é o arrumar da casa, o concluir do trabalho, entretanto desenvolvido pelos técnicos da divisão. Esta, eu acho que é de facto isto que é um trabalho que nos deve orientar em quanto divisão e em quanto serviço. Ou seja, nós somos da nossa visão de turismo e cultura, e eu mesmo perguntava o que é mais importante, se é o turismo, se é cultura, e se não, é só a parte visível. Isto é como o Pumero, por assim maneiras dizendo, em que a parte visível é o turismo, efetivamente é aquilo que se vê e aquilo que gera a economia e que põe as coisas mais visivelmente a andar. Mas o turismo é ouvido de si próprio, vive da cultura, vive dos museus, vive dos momentos, vive das associações locais, vive das comunidades, vive o trabalho que eles têm ouvido nas escolas. Só isso é que pode gerar dinâmica e gerar conteúdo para que depois possa então existir a parte da utilização, porque é que o turismo é parte da utilização. E este é o que tem museológico, que responde a mim ao arrumar a casa e ao fazer o trabalho de casa. Ou seja, eu acho que é muito importante nós divulgarmos e participarmos em ferramentas turistas, mesmo em levarmos lá fora. E muitas vezes estamos lá, estamos nestas feiras e às vezes até participa a Sandra esta opinião que é que nós, muito bem, nós temos que fazer a divulgação do nosso património, dos nossos museus, da nossa atividade cultural, das nossas festas, dos nossos eventos, mas nós temos que ter a casa armada. E isto, para mim, corresponde efetivamente armar a casa. Conseguimos ter uma estratégia, perceber porque é que estamos, porque é que estamos e, por isso, então, para este escaparado que nós temos aqui, com o roteiro, com o roteiro, que é este momento que está aqui, que agrega toda a informação, e depois um desdobrabelzinho para cada momento e para cada museu, isto é que isto aparece um trabalho simples, mas não. Um trabalho extremamente complexo e, por trás, tem tudo aquilo que o João acabou de dizer. Porque se olhássemos para isto e se apresentássemos um loteiro e se convidássemos hoje para vir aqui só ver um resumávelzinho para cada um dos momentos, isto já existe. Portanto, isto existe, é o conteúdo que está criado, está nas redes, está na internet, está em todo lado. Mas o importante foi aquilo que o João acabou aqui de explicar, o trabalho que está por trás, o trabalho que dá substância e que dá corpo àquilo que estamos a defender, àqueles mal princípios que o João apresentou. Isto é uma coisa que foi feita, não foi feita com base em canons, portanto, não foi com base em manuais de tecnologia, foi feito com todo este trabalho que foi desenvolvido em tempo recorde, posso dizer, porque a Filipea disse que foi desde janeiro. Ou seja, obviamente isto não começou em janeiro, mas, efetivamente, começou em janeiro, pronto, a série 7 começou em janeiro, mas que partiu da população de todas as pessoas e de muitas que não estão aqui. E isso é que é importante, porque na realidade, nós muitas vezes temos ideias já, e então nós que estamos a trabalhar nestas áreas, parece que está tudo na nossa cabeça, não é? Portanto, é muito fácil para nós isto tudo é muito óbvio. O que acontece é que nós não temos, não temos a ideia de conseguir chegar a pedir que temos as ideias todas. Portanto, foi muito importante, porque ouvimos coisas que não tínhamos pensado, que nos puseram a pensar em coisas que nós, à partir da técnica, tínhamos previsto, e, portanto, foi um trabalho muito importante. Portanto, o retorno biológico não é só o que está aqui em cima, que é aquilo que vocês agora vão ver em cada momento, que já de si é algo absolutamente importante, porque não tínhamos, portanto, isto aqui está, não tínhamos, mas é tudo aquilo que o João acabou de dizer para mim é que é o mais importante. É isto fazer parte da estratégia, é isto fazer parte de uma dinâmica que queremos, isto para nós é o ponto partida, ao fim e ao cabo isto é o ponto partida. E tudo aquilo que depois ela pode responder com os nove pontos é aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Até nós, inclusivamente, eu estava aqui a olhar que há aqui coisas que, entretanto, vão aparecer e que não estão aqui. Espaços núcleos que vão ser criados e que já podemos estar aqui ainda não estão.